Mas esse é o Fael de Dona Sucessuca Mulherada Em breve, Evonei Fernandes em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Um dia frio E um bom lugar pra abrir um litro Ouvindo aquele repertório Que faz derramar lágrima no copo Já vou avisando que eu vou dar trabalho Se eu pegar no som, no garçom, me deixe no chão Vou pagar gorjeta e couver dobrada Hoje eu sofro sem moderação Alô, cantor Liga esse teclado e toque uma seresta Quero derramar cachaça na minha goela Pra ver se eu esqueço essa misera Alô, cantor Liga esse teclado e toque uma seresta Quero derramar cachaça na minha goela Pra ver se eu esqueço essa misera Oh, morena que não presta Um dia frio E um bom lugar pra abrir um litro Ouvindo aquele repertório Que faz derramar lágrima no copo Já vou avisando que eu vou dar trabalho Se eu pegar no som, no garçom, me deixe no chão Vou pagar gorjeta e couver dobrada Hoje eu sofro sem moderação Alô, cantor Alô, cantor Liga esse teclado e toque uma seresta Quero derramar cachaça na minha goela Pra ver se eu esqueço essa misera Alô, cantor Liga esse teclado e toque uma seresta Quero derramar cachaça na minha goela Pra ver se eu esqueço essa misera Oh, morena que não presta Oh, morena que não presta Mas e se é o Fael Detona É um cara sem limite E um cara sem limite